Olá a todos, meu nome é Kaina Barauna e juntamente com os alunos Clara, Tamisa e Alex Naldo e sob orientação das professoras Simone Macambeira e Luciana Casais estamos apresentando o projeto intitulado como Avaliação do Potencial Terapêutico do IGF-1 sobre lesão extensa do músculo esquelético em camundongos inoculados com veneno de serpente do gênero Bótropos. Antes de qualquer coisa a gente precisa saber que a regeneração do músculo esquelético depende de mecanismos complexos que envolvem as células do sistema imune, satélites e musculares. A regeneração do músculo esquelético em pequenas lesões é principalmente modulado por células satélites. Para lesão extensa tem-se também a participação das células inflamatórias, fibroblastos, células vasculares e células miogênicas. Nesse caso a inflamação é exacerbada e o tecido cicatricial formado por fibroblastos ativos comprometendo a função e estrutura muscular. Citocinas e fatores de crescimento liberados contribuem para o processo de cicatrização. Contudo esse potencial regenerativo é limitado exigindo intervenção terapêutica para evitar a perda funcional. O papel do IGF-1 na regeneração tessidual, especialmente do músculo esquelético, tem sido destacado uma vez que o IGF-1 estimula a síntese proteica, ativação, diferenciação e hipertrofia celular. Tendo isso em vista, a hipótese do projeto é que o fator de crescimento do IGF-1 é capaz de induzir a regeneração do músculo esquelético. E para responder essa hipótese, o objetivo geral do nosso trabalho é investigar o potencial terapêutico do IGF-1 na lesão do músculo esquelético, induzida pela inoculação do veneno de bótropos em modelo experimental. Quantos objetivos específicos? Primeiro, vamos estabelecer e caracterizar o modelo de lesão muscular induzida pelo veneno de serpente e bótropos através da análise bioquímica, imunológica, funcional e morfométrica. Avaliar a recuperação estrutural e funcional dos tecidos muscular e vascular nas fases aguda e crônica da lesão após o tratamento com o IGF-1 e investigar os possíveis mecanismos envolvidos no efeito do IGF-1 sobre a regeneração tessidual. Para responder o nosso objetivo, camundongos machos serão inoculados no músculo gastroquinêmico da pata traseira com 50 microgramas por ml do veneno total. Inicialmente, os animais serão divididos em três grupos. Grupo não inoculado, grupo salina e grupo inoculado. No grupo inoculado, eles serão divididos em outros três grupos que serão os não tratados, os tratados com o IGF-1 e os tratados com salina. Os animais serão submetidos a análises funcionais, bioquímicas e histológicas, cultura, antes e após a inoculação. O tratamento será realizado em duas fases. Na fase aguda da lesão, de 3 a 6 horas após a inoculação. E na fase crônica da lesão, de 1, 3, 7, 14 e 28 dias após a lesão. Após esse processo, os animais serão eutanasiados e vai ser realizado análises morfométricas, né, para avaliação estrutural, ELISA para mediadores inflamatórios céricos, expressão gênica de mediadores inflamatórios no músculo esquelético, por RT e QPCR e as análises estatísticas. Quanto aos resultados esperados, esperamos que haja caracterização imunológica, bioquímica e morfométrica do modelo experimental de lesão muscular esquelética, que possamos evidenciar o potencial terapêutico do IGF-1 na regeneração da musculatura esquelética e que haja a elucidação do mecanismo celular e molecular envolvido na degeneração do músculo esquelético induzido por IGF-1. Eu gostaria de agradecer a doutora Simone e a doutora Luciana e a toda a equipe executora. Obrigada.